E nesse calorão, nesses dias quentes, nada melhor do que uma bebida geladinha, não é? Pois então, esse é o nosso bom apetite de hoje e quem vai ensinar pra gente a fazer uma bebida super especial é a Vânia. Vânia, conta pra gente que bebida é essa que você vai ensinar? Nada melhor, né? Esse calor que tá fazendo. É uma bebida que vai enganar um pouquinho, porque quando a gente fala caipirinha, você lembra uma caipirinha com álcool, né? Essa não, é uma caipirinha saudável. Uma caipirinha saudável. E como que seria essa caipirinha saudável? Com todos os ingredientes, só que não tem o álcool. Então vamos ensinar o pessoal de casa a fazer essa caipirinha? Vamos! Então vamos lá! Para esta receita, você vai precisar de limão, água, gelo e açúcar. Vamos pegar primeiro o limão, já lavado, cortar a tampinha dele e o fundinho também. Só que esse limão nós não vamos cascar. Cortar em quatro. E o outro limão nós vamos cascar ele todo. Aqui nós vamos colocar o limão cascado e o limão sem casca. Nós vamos cortar em quatro também, como o outro limão. E vamos começar o preparo. Vamos colocar primeiro dois pedacinhos do limão sem casca, colocar um pouquinho de açúcar e ir macetando. E agora nós vamos colocar o limão com a casca. Ele já foi lavado. Como dá muito caldinho, quando a gente vai macetando, vamos colocar no copo de caipirinha e continua a macetar. Aí a pessoa pode experimentar se está bom de açúcar, a seu gosto. E finalizar com o gelo. E agora, depois de pronta, testado o açúcar, nós vamos colocar o gelo. Quanto mais geladinha, mais gostosa ela fica. E está prontinha a nossa caipirinha. Simples, muito fácil de fazer, que até as crianças podem fazer. É, a caipirinha natural é super fácil de fazer. Vânia, uma curiosidade. O pessoal de casa que quiser colocar, por exemplo, uma vodka ou uma pinga, pode colocar, então? Pode. Ela só não vai ser mais saudável. Mas, então, se o pessoal quiser, se preferir, pode colocar a vodka ou a pinga. Mas, o ideal é tomar ela sem bebida alcoólica. Isso, até porque o limão cascado, ele faz a parte, macetando ali, ele dá o gostinho da caipirinha. Mas, o limão com a casca, esse lado do álcool, a casca faz. Pois é, a bebida, só de pensar, limão já é refrescante. Gente, nesse calorão, eu já estou doida para provar minha bebida. Eu vou provar agora e para você aí de casa. Um bom apetite! Um bom apetite!